Sejam todos muito bem-vindos ao canal Denis Fla. Peço ao meu jogo negro, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, porque compartilhando, vocês estão ajudando o canal Denis Fla a crescer. Amanhã, amanhã teremos um grande jogo, um grande duelo entre a equipe do Flamengo e a equipe do Corinthians. Vale o alí para o Campeonato Brasileiro. O Mengão é uma equipe que vem de uma vitória muito importante sobre a equipe do Bahia para o jogo de ida das quartas e finais na Copa do Brasil. E o Corinthians vem de uma derrota, né? Vem de uma derrota diante do Juventude lá fora em sua arena. A equipe do Corinthians perdeu o jogo de ida, mas vai decidir em sua casa, em sua arena. Mas o Mengão aí, o Mengão apesar dos grandes desfalques que a equipe do Flamengo tem, jogo a jogo, a equipe do Flamengo, mesmo sendo bastante desfalcada, para mim, na minha visão, o Flamengo aí é favorito, né? O Flamengo para mim é favorito, mesmo jogando ali fora dos seus domínios, fora ali de sua casa. O jogo vai ser ali na arena, na arena, na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, na casa do Corinthians. Vejo que o Flamengo é favorito, porque a equipe do Flamengo tem um forte alenco, né? Tem um forte alenco e mesmo desfalcado, a equipe do Flamengo está sendo cirúrgica. Está sendo cirúrgica, estamos vencendo aí os jogos decisivos, jogos mata-matas. Estamos vencendo também o último confronto contra a equipe do Red Bull Bregatino. Então, a gente vencemos, a gente vencemos e vamos continuar vencendo e superando, né? E superando aí os desfalques que vem, cada dia vem aumentando mais, né? Hoje, hoje já saiu a notícia, né? Que o Léo Pereira, Léo Pereira sentiu aí um entorce no joelho da perna esquerda. Infelizmente aí, não vai enfrentar a equipe do Corinthians. É a equipe do Flamengo, mesmo assim, vou passar pra vocês, né? A provável escalação. Mesmo assim, é uma equipe muito forte ali, diante da equipe do Corinthians, que vai escalar aí na ação. É isso mesmo. Vai escalar aí o Hugo Souza, vai enfrentar a equipe do Flamengo, que é o seu clube, né? Que só está emprestado ali. A equipe do Corinthians, é o seu clube ali, que vai enfrentar a equipe do Mengão. O Corinthians, como já passei pra vocês, já fez o depósito ali na conta do Mengão, no valor de 500 mil reais. E na conta do Mengão, o Hugo Souza vai ser escalado para enfrentar a equipe do Mengão. Vou passar pra vocês agora a provável escalação do Flamengo. Tem novidades, hein, nação? É isso mesmo, tem novidades. O Pedro, o Pedro já vai ser relacionado ali, para enfrentar a equipe do Corinthians. O Alcaraz, o Carlos Alcaraz, também vai ser relacionado para enfrentar a equipe do Corinthians. E a equipe do Mengão é uma equipe aí muito forte. Vamos à provável escalação. A provável escalação do Mengão é a seguinte. É com o Horstenghor, na lateral direita, o Varela. O Minholo da Zaga, o Minholo da Zaga vai ser formado por Fabrício Bruno e David Luiz. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. O meio de campo, o meio de campo aí vai ser formado por Eric, Léo Ortiz e Gerson. Pelo lado direito, o Lúcio Araújo. Pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique. E centralizado, o garoto Pedro. Mas existem aí grandes possibilidades, né, do Alcaraz aí entrar na partida. O Alcaraz aí, que ele treinou ali com a equipe do Mengão. Ele treinou também ali com os titulares. É isso mesmo, ele treinou ali com os titulares. Mas ele vai ficar ali como opção no banco de reservas. Mas eu tenho quase certeza ali que ele vai entrar ali na equipe do Mengão contra a equipe do Corinthians. Olha na ação. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E vamos ajudar aí, né, o canal Vem Esclar a crescer. Tudo isto. Saudações, Rubro Negras. E vamos fazer aqui.